E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você. E aconteceu a maior jogada aí de todos no Magazine Luiza, eu acredito que é a maior jogada do ano, né? A melhor coisa do ano no Magazine Luiza. Não é a entrada de MyCellers, não é a facilitação pra vender, fica comigo aí que a gente vai falar sobre ela. Quem já vendia no Magazine Luiza sabe que um dos problemas que a gente tinha lá dentro, e vamos ver como é que vai ficar, mas um dos problemas que a gente tinha lá dentro, era um repasse no fluxo. E um problema porque isso pesa o nosso capital de giro, pesa o capital de giro dos vendedores. Então, conforme, o que é um repasse no fluxo? Antes, ainda existe essa modalidade, tá bom? Dentro do Magalu, como sempre, ele tá dando opção pras pessoas escolherem, mas antes a gente pagava uma comissão menor, era uma das menores comissões do mercado, pelo menos na minha categoria. Só que, se o cliente fizesse em 4, 5, 6 vezes, eu receberia em 4, 5, 6 vezes, certo? Eu lembro até hoje, num encontro do Magalu, que o Leandro abriu isso e a galera falou assim, vocês gostam disso, vocês não gostam? E a maioria do pessoal falou, preferia receber no antecipado. Então, o Magalu correu aí e soltou o repasse antecipado. Então, agora você consegue receber semanal ou mensal no Magazine Luiza. A única coisa que você vai fazer aí, você vai acessar aquela mesma telinha de antecipação que você acessava antes, né? E ali vai ter um botão de ativar. Clique em ativar, desce, vai ter semana ou mês. E embaixo vai ter, veja a tabela de comissionamento. A comissão mudou um pouco, né? Por exemplo, eu tinha uma comissão de 11%, agora eu tenho uma comissão de 16%, mas para receber semanal. Então, isso nem se compara, tá? É uma... E poder ofertar 12 vezes sem juros para o meu cliente. Eu comentei com os meus alunos do Alto Performance na aula ao vivo, eu mostrei algumas coisas, mas qual que é o grande jogo, né? Se antes você ofertava 3, 4 vezes para o seu cliente do outro lado, agora você vai poder ofertar 12 vezes para o seu cliente. Então, isso vai mudar muito. Aumenta o ticket médio, porque o seu cliente vai gastar mais, e também as suas vendas devem aumentar, porque você pega um número maior de pessoas que podem comprar. Principalmente quando a gente vai falar de tickets acima de R$80, por exemplo. Lembrando que tem várias categorias, subsídios aí de frete e promoções que eles fazem, quando passa de R$99. Então, já é uma prática a gente tentar cadastrar produtos mais altos dentro do Magazine Luiza. Então, isso vai mudar o jogo, tá certo? Se você ainda não ativou, fica ligado. Se você não tinha capital de giro para vender no Magazine Luiza, agora você tem capital de giro para vender no Magazine Luiza. Então, bora. Grande abraço para você e está liberado para todo mundo. Vamos, vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho